Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós temos acabados, eu não posso nem dizer do mês, tá gente? Porque eu fui acumulando e hoje eu resolvi gravar para vocês e mostrar o que eu utilizei, se eu gostei, se eu não gostei. Então se você ficou curioso, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Pessoal, eu gosto muito de assistir esse tipo de vídeo e hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns produtos que eu andei utilizando e que acabaram. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar aqui para vocês, gente, esse hidratante aqui da Nativa Spa, ameixa negra. Então eu usei ele todinho, não tem nada aqui dentro. Gente, eu faço até assim, eu raspo assim, põe na mão, porque eu uso até o final, tá? Que a gente tem que fazer valer cada centavo. Ele é de ameixa negra. Agora sim, para ser bem sincera com vocês, eu prefiro o de ameixa, tá? Mas eu utilizei ele todo, mas eu prefiro o de ameixa do que o ameixa negra. E vocês, gostam do ameixa negra ou preferem a ameixa mesmo tradicional, somente a ameixa? Aí trouxe também aqui do Apollo, ó, Tralala Kids. Eu sempre falei aqui, eu acho que no canal, que os meus filhos, eles sempre usaram os produtos da Tralala, gente. Desde o meu primeiro filho, que vai fazer 12 anos, desde o neto, eu já sempre comprava produtos da Tralala Kids, da Tralala Baby também, porque eles são muito cheirosinhos, são muito bons, são produtos maravilhosos, shampoo, condicionador, perfume, enfim, são produtos super que valem a pena você comprar e tá testando aí na sua criança, no seu filho, no seu bebê. Aí o Apollo, ele terminou esse daqui, maravilhoso também, tem um cheirinho assim, nossa, delicioso, a macolônia, ela é sem álcool, tá, gente? Deliciosa. Acabei também, esse meu queridinho aqui, ó, é o Cabotinho, perfume. Ai, gente, esse é o que é pra pessoas que gostam de perfume forte, já até saiu aqui o nome, só faltou aqui, só a letra B aqui, que ficou. Mas, ai, pensa num perfume cheiroso, gente, eu amo, eu sou apaixonada por esse perfume Cabotinho, ele é maravilhoso, tem meu cheirinho, já parece comigo. Utilizei também aqui esse óleo da Boticário, o Linda, ai, gente, o Linda, nossa, quem já usou o perfume da Boticário, o Linda, sabe o que que esse óleo significa, gente, que é o mesmo cheiro, então, assim, é delicioso e eu adoro, gente, eu sou apaixonada pelos, pelos óleos, trava-língua, viu, pelos óleos da Boticário, porque, gente, são maravilhosos, você sai com a pele super hidratada e deixa a sua pele maravilhosa, sem falar que é aquele cheiro, sabe, de linda mesmo, linda, você fica linda mesmo usando esse óleo aqui da Boticário, tá? Então, eu terminei esse perfume, ou esse óleo da Boticário também, é, vou mostrar aqui pra vocês o conjunto, né, shampoo e condicionador, tá aqui, da Dove, são maravilhosos também, esse aqui é o hidratação intensa, é, com infusão de oxigênio, gente, meu cabelo se dá super bem, ó, eu até lavei com o outro, né, porque eu tenho outro lado, lavei ainda agora pouco meu cabelo, ó, só passei ele, tá bom? Então, como é que eu faço a lavagem do meu cabelo? Eu utilizo um pouquinho do condicionador do meio pras pontas, né, e depois eu enxago, aí eu venho com o condicionador, novamente eu retorno com o condicionador do, é, evito passar o condicionador na raiz, tá? E volto de novo com o condicionador, e assim eu vou cuidando dos meus cabelos, quando eu vou lavar é esse processo que eu utilizo, tá? E, e aí, ó, a duplinha aqui, shampoo e condicionador, maravilhoso também, se você nunca usou e quiser experimentar, super aprovada, super indico aqui pra vocês, tá? Aqui, ó, Dove também, é, eu falei, eu acho que eu falei no vídeo de compras, tenho repetido diversas, diversas vezes, é, que eu deixei de usar desodorante aerosol, só tô utilizando assim, rolon, ou um creme, né, eu comprei, no vídeo de comprinhas da Bolívia, eu comprei um que, que é tipo um creme, uma pasta, também da Dove, e aí você gira e ele sai e aí você passa, então ele parece uma pasta, sabe, ele é bem delicado também, e tô gostando bastante de utilizar, não me arrependi de ter feito essa troca, né, E aqui, um Dove, super cheirosinho também, eu gosto desse cheirinho tradicional, tá? Ruby Rose, esse serum, gotas de encantamento da Ruby Rose, gotas de encantamento da Ruby Rose, ele vem aqui com um bico dosador, ó, o bico dosador dele, então você puxa o produto lá de dentro e dosa no seu rosto, gostei muito dessa, desse dosador aqui, né, que facilita também você aplicar o produto e você também tá, é, economizando, colocando as gotas certinho, né, no seu rosto. É, gotas de encantamento enriquecido com provitamina B5 e vitamina E, regulador da oleosidade, E, realmente, tá, gente, ele diminui muito, assim, a oleosidade, eu usei todo o vidrinho, já acabou, e, realmente, eu percebi. Ele é muito bom pra você estar utilizando antes da maquiagem. Ai, gente, esse sabonete aqui, anti-stress micelar, que eu sempre, gente, eu gosto muito também dos produtos da Dove, então, tem alguns produtinhos aqui da Dove, né, que são apaixonados. É, anti-stress, com, anti-stress micelar, sabonete de beleza com creme hidratante, que, gente, os sabonetes da Dove são muito hidratantes, realmente, você passa na pele e você percebe que ele é realmente hidratante. E eu nunca tinha usado esse, aí comprei pra experimentar e super aprovei, gostei demais, e eu trouxe aqui pra vocês a caixinha pra mostrar pra vocês. Também, tá acabando, tá? Esse vídeo não fica muito longo. Bom, eu terminei também esse daqui, da Beleza Pura, regeneração 12 em 1, da Novex, sempre novo, sempre meu. Então, eles são 12 ativos em 1, se eu conseguir achar aqui os 12 ativos em 1, eu mostro pra vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Máxima hidratação e beleza radiante, nutrição, hidratação, brilho e restauração e maciência. Gente, meu cabelo se deu super bem. Nossa, ele é maravilhoso com essa máscara. Essa máscara aqui, eu não comprei, tá? Foi um recebido da Embeleze, então eu usei todo esse produto. Lá no meu, lá no Instagram, tem um post falando dessa, dessa máscara, tá bom? Então, Embeleze, obrigado por ter me enviado e eu super aproveito, tá, gente? O meu cabelo se deu super bem com essa máscara. Top mesmo, gente. Tem até vídeo lá no meu canal, quando eu comecei, lá no meu canal não, lá no Instagram. Eu sempre deixo minhas redes sociais aqui abaixo, na descrição do vídeo, então terminou daqui, dá uma olhadinha lá. Tem vídeo, mostra o seu produtinho aqui, ele é maravilhoso, nossa, ele realmente, gente, ele deixa assim a tua pele, assim, sabe? Pele de seda, assim, que você passa, assim, amor. Ai, que delícia, gente, maravilhoso. Terapia das águas termais. Então, se você ainda não utilizou, gente, e por acaso for dar uma voltinha lá pela O Boticário, compre esse sabonete, gente, que ele é maravilhoso. Muito bom, viu? E por último, vou compartilhar aqui com vocês esse perfume aqui, ó, o Crazy, da Boticário também. Ai, gente, esse perfume aqui, meu marido não gosta desse cheiro, mas, ai, eu adoro esse cheirinho. Ele é muito gostoso, viu? E ele dura bastante na pele, tá? Eu sempre mostro pra vocês aqui que eu gosto muito de, eu sou apaixonada por perfumes, né? Eu sempre uso muito perfume importado, mas, de vez em quando, eu vou lá na Boticário e compro um cheiroso lá também. Ah, ele é maravilhoso, viu? Acabou, gente, não tem mais, não tem mais nada. Sem falar também que a embalagem dele é bem bonitinha, né? Linda, né? Ó, super cheiroso esse perfume, bem gostoso mesmo. Bom, gente, então foi isso. Os acabados. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você já usou desses produtos, se você gosta ou tem curiosidade de experimentar, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar saber. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, olha, não sai daqui se inscrever não, tá? Se inscreva e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo. Deixa seu joinha, porque ele é muito importante, ele contribui aqui para o nosso canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!